E vamos lá, galera! Agora sim, a gente já volta com mais calma, tudo já resolvido, já fiz o sorteio da rifinha do Realme GT Neo 3, já preenchi a planilha principal, o link da planilha principal está aqui na descrição do vídeo, dessa live aqui transmitida pelo YouTube, a gente está transmitindo também para o Twitter, Facebook continua ali com um bloqueio, enfim, uma restrição do Facebook, não sei o que é, não estou conseguindo liberar, mas assim que eu conseguir, a gente volta a transmitir pelo Facebook também, tá? Então aqui na descrição você vai ter o link das duas planilhas que eu vou sortear agora, que é do Realme GT Neo 3 e do Xiaomi 12S Ultra. Galera, para não esquecer, vamos deixar aquele like, ajuda muito, eu já vou dar boa noite a todos vocês, agora com mais calma, mais tranquilo, precisava ser acelerado mesmo a live anterior para poder dar tempo de eu preencher a planilha toda aqui com os vencedores da rifinha, tá? Então pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui dando boa noite, deixa eu explicar primeiro aqui, depois eu venho para os comentários, tá? O que é uma rifinha e qual a diferença da rifinha para a rifa principal? A rifinha, ela é uma rifa dentro da rifa principal, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Realme GT Neo 3, A rifa principal eram 300 números, são 300 números, cada número a 15 reais, ok? Cada cota. Às vezes a pessoa não tem a grana para pagar os 15 ou quer comprar mais números e aí acaba ficando um valor pesado, ele participa da rifinha, que a rifinha são 200 números e estava saindo ali a 6 reais, eu faço proporcional ao valor da rifa principal, né? Então, uma rifa de 6 reais concorrendo com 200 números, o cara pode comprar ali 5 números, 10 números, que não vai pesar tanto e vai ter uma chance bacana de ganhar a rifinha. Quais são os prêmios da rifinha? São 5 vencedores. O primeiro vencedor da rifinha leva 40 números para a planilha principal, ou seja, eu sorti agora há pouco a rifinha, o primeiro prêmio ali que levou 40 números foi o Rômulo Soeiro. Se você pegar aqui na calculadora, 40 números de 15 reais que ele ganhou, que eu já coloquei lá na planilha, equivale aqui a 600 reais, entendeu? Então, ele ganhou ali 40 números para o sorteio principal do Realme GT Neo 3. E aí o segundo vencedor ganha 20 números, o terceiro ganha 10, o quarto ganha 7 e o quinto ganha 3. Quando você acessa aqui na descrição, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar já aqui a minha tela, fica mais fácil para vocês poderem acompanhar junto. Esse documento que eu estou acessando aqui está na descrição aqui da live. Aqui tem o passo a passo para vocês participarem, não só das rifas como das rifinhas também. O procedimento é o mesmo, tá? Você abre a planilha aqui embaixo, tem tudo explicadinho aqui. Tem o ZTE Axon 40 Ultra, o OnePlus Ace, o Infinix Note 12 Pro, a rifinha do Axon 40 Ultra, rifinha do OnePlus Ace, rifa principal do Google Pixel 6a, o vídeo dele sai essa semana, inclusive já está aqui comigo o aparelho, vou terminar de gravar e publicar para vocês. Essa rifa aqui já vendeu, acho que mais da metade, sem nem ter apresentado, então corre que vai, o sorteio vai ser em breve, tá? Tem a rifa do Note Infone One, 8 com 256, e a rifa que eu acabei de adicionar aqui do Galaxy S22 Ultra, na cor vermelha, de 512 GB com Exynos 2200 e a GPU AMD, que é a versão global vendida aqui na Europa, tá? E essa cor é uma cor exclusiva, esse vermelho, você não encontra esse aparelho no Brasil, tá bom? Então você seleciona aqui a rifa que você quer participar, abre a planilha, vou dar um exemplo aqui do Galaxy, tá? Que a planilha está virgem, ainda não adicionei nenhum nome. Aí vai aparecer para mim aqui, deixa eu reduzir um pouquinho para vocês poderem ver também. Aí eu vou abrir a planilha aqui e vou escolher os números, ah, eu quero o número 35 e o número 187. Vou anotar isso num papel, vou voltar aqui, vou pegar um link de pagamento aqui, ó, PicPay, Mercado Pago, PagSeguro, Nubank, o Pix, para quem quiser fazer um Pix, no valor das duas rifas. Se cada número aqui é 27, você vai pagar por dois números R$54. Aí, como está dizendo aqui, realize o pagamento referente à quantidade de números através dos links, preferencialmente via PicPay, Nubank ou Pix. Terceiro passo, envia um e-mail para o e-mail rifasdorodrigo.com com o print do comprovante de pagamento, o seu nome completo e o telefone WhatsApp e os números desejados, para eu poder preencher na planilha. O WhatsApp não é obrigatório e nem é obrigatório a pessoa estar ao vivo aqui acompanhando o sorteio, se for o sorteado. Eu faço contato por e-mail, como aconteceu semana passada, falo com o vencedor por e-mail e envio para ele o prêmio, não tem problema nenhum, tá? O preenchimento da planilha é feito por mim, ok? E eu só respondo esse e-mail quando eu for sortear a rifa que você está participando. Aí eu te mando e-mail informando o horário e os links da live para você poder acompanhar. E é somente isso. É fácil e simples, tá? Restaram dúvidas? Esse link aqui é um vídeo no YouTube que eu ensino aqui como participar das rifas. É um tutorial explicando isso que eu acabei de falar para vocês aqui. E aqui os próximos sorteios, que são esses que eu estou realizando hoje, da rifinha do Realme GT Neo 3, que já foi sorteado, e agora o Xiaomi 12S Ultra e o Realme GT Neo 3 rifa principal, ok? Entenderam aí, galera? Tudo explicadinho? Agora vamos dar boa noite aqui para quem está na live. Vamos deixando o like, vamos se inscrevendo, verifica a inscrição no canal, se o YouTube não removeu, verifica o sininho, se está marcado, que essa semana vai ter muita novidade e semana que vem também, e como sempre, com toda certeza, várias outras novidades aí para vocês também a caminho, tá bom? Começando aqui pelo primeiro comentário, o João Menino, meu outro grande amigo aí, estava curtindo a praia também, mandou um WhatsApp para mim hoje, aí eu mandei de volta para ele que eu estava na praia também. Ele estava falando de Portugal, um grande abraço para o João, já ganhou várias rifas aqui no canal, continua participando sempre, obrigado pela força aí, João, tamo junto. Ednardo Oliveira, o galudão, famoso galudão, Ednardo. Está em todas também, Ednardo, um abraço aí, cara, para você e para a sua família toda, que eu amo demais aí, tá? Natan Gamer, Rodrigo, o que você acha do Realme GT 2 Master Explorer? Esperando sair o global para poder pegar e apresentar aqui. A versão chinesa, por enquanto, eu não vou pegar, não. A princípio, o aparelho é top de linha, cara, mas vamos ver quando pegar aí para a gente testar, tá bom? Gabriel Camelo, olá, Rodrigo, boa noite, boa sorte a todos. Natan Gamer, boa noite. BR Atec, boa noite, galera, boa sorte. Luciano Gomes, boa noite. João Ramos, Gabriel Camelo. João Ramos aqui de novo. Aí eu fixei o link aqui, ó. Está fixado nos comentários esse link aqui, que é o link com as rifas ativas. É esse documento que eu estava mostrando para vocês aí agora, tá? Está fixado nos comentários aqui do YouTube. Moacir Souza, boa noite, boa sorte a todos. O BRA dizendo que eu só quero o azul, só que é o Realme, então ele está pegando leve hoje. Moacir começou, Superman Brasil, boa noite. RC Moedas, o like número 16, obrigado. Arimatea Magalhães, Hermes Santos, Renato Francescato, boa noite, boa sorte a todos. Aldeir Nexus, Aldeir Nexus, boa noite, boa sorte, Superman. Quem pegar esse 12S Ultra vai levar a burra, como se diz aqui na minha terra. Felipe da Silva, boa noite. Edmilson Branco, Edmilson Branco é o pai da Letícia Branco e sogro do Ednardo Oliveira. E o Edmilson está doido para ganhar um smartphone também. Estou revelando esse segredo aí. Estou torcendo para vocês, Edmar e Letícia, Ednardo e Letícia. Ele botou ed.let. Valeu, Edmilson. Beijo. A gente quer a sua presença aqui, cara. Você tem que vir para cá participar da bagunça com a gente aqui, que é muito bom. Sempre muito bem-vindo. Anderson Gonçalves, boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. E hoje eu ganho o Xiaomi 12S Ultra com o número 37. Ou um dos outros três números também serve. É, não vai ficar triste, né? Se não saiu o 37, saiu outro teu, né? Um abração, meu querido. Anderson também já ganhou diversas vezes aqui. Josildo Pereira, vamos que vamos. Davi Fontes. Foi mal semana passada. Exato, ó. O Davi foi o vencedor semana passada e não estava na live e não tinha deixado o número. Aí eu mandei o e-mail para ele. A gente conversou por lá e já enviei para ele o Poco X4 GT, que ele ganhou aqui na rifa semana passada. Um abraço, Davi. Obrigado. Ó, Letícia falando aqui, ó. Boa noite, ó. Deixa eu até botar em destaque, ó. Presente para o Dia dos Pais, hein? Olha aí, Edmilson. Olha aí, Letícia, o que ela está falando. Presente para o Dia dos Pais. Será que ela está participando dessa rifa? Será que ela está participando? Vou deixar para a sua conta, Letícia. Comenta aí, hein? Alonçon... Alon... Como é que é? Alon. Alonçon... Alonçonet, é isso? É, está ruim. A equipe está tudo junto. Alonçonet MG. Pronto, acho que é isso. O Xiaomi 12S Ultra é meu. Gabriel Camelo, boa sorte. Rander Gonçalves, hoje eu ganho o meu. O Ayrton está de novo aí. Um abraço, meu querido. Edmilson, opa, ó. Opa, já ganhei. Está vendo? O pai e a filha aqui na live. Vamos ver, hein? Guilherme, ainda dá tempo de participar? Não, cara. Infelizmente, já está fechado. O Gabriel, que venha para Nova Friburgo. Rafael, que venha. Boa sorte para nós. Diego Alves, boa noite. Chegou o campeão do Xiaomi 12S. Ezequiel, boa noite. De Guarujá, São Paulo. Irlã. Lindosa, boa noite. Elvis Cristóvão. Equilíbrio é sua mente. Está na área aí também. Grande Crescivan, boa noite. Saudade de você, meu querido. Um tempo que você não participava também da live aqui. Um abração e boa sorte, cara. Participando, como sempre, também de todas. Maciel Norberto. Norberto, boa noite. Tiago na área. Esse Xiaomi 12S vem aqui para Itacoaquecetuba, São Paulo. Fábio Pereira, hoje é meu dia. Crescivan. Galera, vamos deixar o like. Tem mais de 69 pessoas e só 36 likes. Olha aí. 80 pessoas assistindo agora. Vamos deixar o like aí. Ajuda o YouTube a informar. O que vi está bom demais, né, João? Glécio Vital, boa noite. Fiquei curioso para saber qual celular o Romulo Soeiro usa atualmente. A lenda das rifas. Eu não sei também, mas eu acho que é o Sony Xperia. Eu acho. Mas vamos ver se ele responde aí. Elielson Santana, boa noite. Matheus de Lasboas, boa noite. Estou comendo churrasco? Só faltou o GTNL3, rapaz. Mas comendo um churrasco? Só para a gente passar vontade aqui, está certo. Rander Gonçalves, boa noite. Leandro Martins, Elson Santana, Gabriel Camelo, Crescivan. Romulo Soeiro aí, boa noite. Estou no trânsito ainda, está a caminho. Guilherme Franco, vi aqui, não tem mais cotas. Não, não tem, cara. Quando eu abro a live, normalmente é porque a planilha já está fechada, entendeu? Normalmente. Olha a Letícia aqui falando. Ué, de nada comprou e eu só fiz a transferência. Grande Serjão de Portugal também aí, ó. Boa sorte, boa noite a todos. E a mim também, já agora, Portugal. Estamos juntos, Serjão. Elvis, vamos começar. Equilibre sua mente. Nossa, tem um monte de comentário aqui. Pronto, já falei demais, já dei boa noite a todos. Matheus, cara, meu Realme TV 4K está com problema. Sabe me ajudar? Como faço para arrumar? Terei que ver, cara, não sei. Teria que ver. Tenta resetar ela. Tá bom? Vicente, boa noite. Gostaria de saber onde comprar a nova Anker Soundcore Motion Boom Plus. Por enquanto, só aqui na Europa, cara, infelizmente. Ou Estados Unidos. Aqui no Brasil, nada. AliExpress, por enquanto, nada. Ó, o Edmilson aqui, ó. Vontade, vamos ver. Anota aí, Letícia. Vontade de ir para a Espanha não falta. Ainda mais depois do seu vídeo explicando de como é a vida aí. Tá vendo? Mas, olha, é aquilo também. Não é fácil, tá? É uma vida muito mais tranquila, muito mais calma. A cidadezinha que a gente vive aqui, você sabe disso, que é um lugar bem tranquilo, uma cidade pequena de 6 mil habitantes. A gente conhece todo mundo e todo mundo conhece a gente. Então, tem um custo de vida muito baixo e uma qualidade de vida muito alta, muito boa. A gente sabe que a violência aí no Brasil está cada vez pior, a marginalidade cada vez aumentando mais, a violência aumentando cada vez mais. E eu acho que essa briga política aqui que rola no Brasil só prejudica a todos também, cada vez mais. Todo mundo só perde, ninguém sai ganhando com isso. Não que aqui não tenha briga política, tem, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, a qualidade de vida aqui é muito melhor. Agora, eu não indico a ninguém vir para cá na cara e na coragem sem ter nenhum tipo de documento. Tem muita gente que faz isso? Tem. Mas é arriscado e é complicado. A gente não pode garantir nada também. Mas as coisas estão começando a mudar. Parece que vai ter uma lei nova aí que vai começar a legalizar quem está vivendo aqui sem documentos há mais de dois anos. Legalizar, digo, para poder trabalhar. Porque tem muitos empregos aqui que os espanhóis não querem assumir, a molecada que está crescendo aí não quer também. Mas isso é um assunto talvez para um próximo vídeo. Obrigado aí, Edmilson. Obrigado mesmo, tá? O Jobel de Menezes, Rodrigo, graças à sua live. Eu vou comprar semana que vem o OnePlus 10 Pro 12256. Cara, um aparelhaço. Um aparelhaço, sem sombra de dúvidas. E obrigado pela confiança aí, tá? Se puder fortalecer pelo link, pelo meu link, isso ajuda demais também. Pega lá pelo vídeo ou pega nos meus grupos aí de cupons que eu posto sempre, tá? Obrigado aí, cara. É... Ele liga e depois desliga o Realme. Não sei mesmo, cara. Não sei mesmo. Faz uma rifa do Sony Xperia e o Elvis está pedindo aqui. Não sei também, cara. Tá muito caro. Tá muito caro. Bom, vamos ver aqui, galera. Vamos lá. É... Beleza. Deixa eu abrir para vocês aqui a minha tela para a gente iniciar os nossos sorteios, tá? Aqui é o documento que eu já falei para vocês, já expliquei, passo a passo, rifas ativas. Esse documento está fixado aí nos comentários no YouTube e está na descrição da live também. Agora vamos abrir aqui a planilha do Realme GT Neo3 12256, carregador de 150 watts, versão global oficial na cor Nitro Blue, que é o que está na capa aí da live. É um aparelho topzaço também. Deixa eu ver aqui que o meu... O celular está notificando aqui direto. Espera aí. Tá, não está tranquilo. Vamos lá. Esse smartphone, já apresentei ele aqui no canal. Essa versão global você não encontra no AliExpress de 12 de RAM com 256, com carregador de 150 watts também de fábrica, global. Somente aqui na Europa e é caro o aparelho. Por isso que a rifa saiu esse valorzinho aí. Aparelho bem caro, tá? Mas é o top de linha, é o que eu faço sempre para vocês aqui. Compre a versão mais top, na medida do possível. Para vocês poderem levar sempre o melhor também, tá? Eu poderia comprar aqui a versão dele com carregador de 80 watts e 8 de RAM com 128. A rifa ia sair quase metade do preço. Mas eu sempre ofereço para vocês aí a versão mais top que eu consigo aí, tá bom? Vamos lá então. A planilha toda preenchida aqui. 300 números, tá? Muito obrigado a todos que estão participando. Já preenchi os números dos vencedores da rifinha que eu sorteei agora há pouco. Foi o Romulo Soeiro, foi o Diego Souza, foi o Winston de Alvarenga, tá ele aqui, o Winston. Enfim, algumas outras aí. Algumas outras pessoas também. A Letícia mandando um oi, Manuela. Não sei qual é a Manuela. Deixa eu ver aqui nos comentários. Ah, deve ser a Manu. Manuzita. Beijo, Manu. Tio, gosto muito de você, ó. Coraçãozinho. Língua para você também, Manu. A gente brinca muito assim, cara. Foi a Manu que escreveu. Pronto, agora entendi. Tá bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, hein. Planilha aqui do Realme GT Neo 3. Vamos abrir aqui o sorteador. e colocar aqui um número entre 1 e 300 que já teremos o vencedor ou a vencedora. Nossa, o anúncio grande aqui na página, né? Deixa eu ver se consigo fechar isso. Pronto, fechei. Um número entre 1 e 300. Teremos aí o vencedor ou a vencedora. Ó, a Letícia falando que o Hilton também está esperando. Grande o Hilton. Hilton. Está participando também, né? Boa sorte a todos, cara. Boa sorte a todos, de coração. Obrigado aos que participaram. E a gente vai sortear aqui um número que vai ser o vencedor e depois duas cotas gratuitas. Vamos ver aqui para quem? Vamos ver para quem? Deixa eu ver. Vamos fazer igual fiz na semana passada para o Infinix. Como a rifa aqui custa 15 reais, dois números seriam 30 reais, né? 7, 14, 21, 28. Então, quatro números gratuitos para o Infinix Note 12 Pro. Tá bom? Fica bom assim. Beleza? Vamos lá, então. Um vencedor e depois quatro cotas para o Infinix. Lembrando que os vencedores de cotas gratuitas têm que mandar para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail dizendo qual número que quer para eu preencher lá, tá bom? Não vai ser aleatório. A pessoa tem que me procurar. Beleza? Boa sorte a todos. E no 3, já vamos conferir aí o vencedor, o Felizardo ou a Felizarda. Bora lá. Prepara o coração aí, ó. Que rufem os tambores. Bora lá. No 3, hein? 1, 2, 3. E foi. Número 74. Vamos lá na planilha. 74. Hélio Brito. Olha aí o Winston na trave e a Raimar também na trave. A esposa do Tércio. Caramba, hein? Hélio Brito. Levou com o número 74. Irmão, é teu. Segura aí. Não sei se você está na live. Vou te ligar daqui a pouco. Se tiver o seu contato também para poder te dar os parabéns aí, tá bom? Hélio Brito, número 74. É isso. Agora vamos sortear aqui quatro números, Letícia. Não foi, Letícia. Nem para a Letícia, nem para o Hilton. Não foi. Não foi dessa vez. Mas, ó, tem que participar sempre. Galera que sabe disso. Participa sempre que uma hora você vai ganhar. Vamos lá agora aqui. Quatro números entre 1 e 300. Quatro cotas gratuitas para o Infinix Note 12 Pro. Lembrando que aí os vencedores têm que me procurar aí para dizer qual o número que quer, tá bom? Bora lá. 1, 2, 3 e... Foi. 8, 2, 2, 3, 6. Vamos lá. 8, 2 já está do lado aqui, ó. Mário Rodrigo Gomes Alves. Vamos marcar de amarelinho. 8, 2. Qual o outro? 2, 3, 6, 1, 7, 5. 2, 3, 6 já está aqui também, ó. Davi Bosch. 2, 3, 6. 1, 7, 5 e 2, 4, 9. Deixa eu pegar o 2, 4, 9 aqui. Já está aqui do lado. Bruno Arruda. Levou aí também. Cota gratuita. E qual é o outro? 1, 7, 5. 1, 7, 5 está aqui em cima. 1, 7, 5. Raimar está aí, ó. Raimar não ganhou. Bateu na trava ali do prêmio principal, mas ganhou a cota gratuita. Para o Infinix Note 12 Pro. Ok? Primeiro sorteio finalizado, então. Parabéns aí ao número 74. Hélio Brito. Levou o Realme GT Neo 3. 5G. Agora o bicho vai pegar, mas vai pegar bonito, hein? Olha o que a gente vai sortear agora. Deixa eu botar na tela principal aqui. Olha o que a gente vai sortear agora. Xiaomi 12S Ultra, versão topada de 512 GB de armazenamento. Um dos melhores smartphones, se não o melhor do planeta. Vamos ver o teste da Jackson Mark, que deve sair agora em breve. Olha que aparelho bonito e olha que máquina com esse sensor de 1 polegada. Esse aparelho vai ser de um de vocês que estão relacionados aqui nessa planilha que vocês estão vendo agora na tela. Planilha do Xiaomi 12S Ultra, 12 GB de memória RAM com 512 GB, preto, idioma, inglês. Por enquanto não tem rum global para ele. E a Play Store que já vai instalada. Ok? Planilha toda completa, preenchida, finalizada. Planilha toda completa, alguns compraram mais números, outros compraram menos números. Mas esse aqui eu tinha marcado que estava faltando ele mandar o comprovante e ele mandou para mim. Deixa eu tirar esse amarelinho. Aqui já está tudo certo. Está aqui. Infelizmente vamos ter somente um vencedor. Não posso sortear vários aparelhos. Até poderia, mas aí ia ficar muito caro. Já ficou caro aqui cotas a R$32,00 desse smartphone, que foi um aparelho muito caro. Foi pago taxa dele da aduana aqui também, pelo frete DHL. A taxa que a gente paga também é alta aqui. Isso tudo está embutido no valor também aí. Tá bom? Mas é isso, galera. Vamos sortear aqui no sorteador. Vamos voltar ele. Um número entre 1 e 300. E depois eu vou sortear. Deixa eu ver aqui nas rifas ativas. Deixa eu... É, eu posso sortear do Axon. Seriam aqui dois números R$64,00. Então é isso. Eu vou sortear três números do Axon 40 Ultra. Tá? Três cotas gratuitas do Axon 40 Ultra. Tá bom? Vamos ver agora. Podemos sortear. O Gabriel dizendo que venha para Nova Friburgo. A Letícia dizendo que tem o nome dela. Quase o nome dela aqui, né? Leica. É isso. Parece, né? Vamos lá, então, hein? No três, a gente já vai saber qual é o novo proprietário ou nova proprietária dessa belezinha aqui, ó. Do Xiaomi 12S Ultra. Aparelhaço lindo e uma máquina. Vamos lá, então. Chega de enrolar. Chega de historinha. Boa sorte a todos. Muito obrigado aos participantes. E vamos lá sortear essa máquina, esse monstro aqui, hein? No três, hein? Um, dois, três. E tremendo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Foi número 222. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos na planilha aqui. Dois, dois, dois. Danilo Antônio da Silva. Parabéns aí, Danilo. Cara, eu acho que ele nunca ganhou aqui. A gente já vai ver. Se ele já participou outras vezes, eu vou ver agora, já, já. Mas eu acho que é a primeira rifa que ele ganha. Eu não sei quantos números ele comprou. Obrigado, o Jeff aí, Rodrigo. Você é o melhor desse YouTube. Obrigado, cara. Obrigado. Parabéns aí, o Danilo, cara. Parabéns ao Danilo. Vamos pegar aqui agora, conforme prometido, três números. São três cotas gratuitas para o Axon 40 Ultra, que, inclusive, a gente vai sortear semana que vem. Eu ia sortear hoje a DA para a semana que vem, tá? Então, para quem quiser participar do próximo sorteio, semana que vem, já pode correr para a rifinha e para a rifa principal do Axon 40 Ultra, tá bom? Vamos lá. Boa sorte a todos aí. Um, dois, três e... Foi. Um, dois, nove. Um, sete, sete. E um, um, meia. Vamos lá. Um, um, meia. Vamos pegar primeiro aqui. Ricardo Galantini. Cota gratuita para o Axon 40 Ultra. Um, dois, nove. Um, sete, sete. Um, dois, nove. Gercino Alexandrino. Esse sim comprou vários números aí. Eu me lembro bem. E o número um, sete, sete. Que fica aqui do outro lado. Um, sete, sete. Ricardo Júnior Silva. Ok? Cotas gratuitas. Agora vamos ficar sozinhos aqui na tela. E vamos ligar primeiro aqui. Vamos tentar ver se eu tenho os contatos, né? Como são pessoas que ganharam a princípio, primeira vez. Deixa eu ver se eu tenho o contato deles aqui. Hélio Brito. Deixa eu ver. Nada de contato dele. E ele já participa há algum tempo aqui, tá? Há bastante tempo. Só que ele nunca nem escreve nada no corpo da mensagem. Ele manda sempre... Ah, tem aqui, ó. Um e-mail antigo dele. Tem o contato dele aqui na rifa do Galaxy M51. Nossa. Faz tempo esse, hein? Que ele botou aqui no título, né? No assunto da mensagem. Deixa eu pegar aqui o contato dele. Copiar. E vamos ver se é o mesmo ainda, né? Porque esse e-mail dele foi de agosto de 2020. Cara, ele já participou de muitas rifas, ó. Tudo isso aqui são rifas que ele já participou aqui, ó. Hélio Brito. Ó, Hélio Brito. Olha aí. Olha isso. E o cara ganhou agora o... O Realme GT Neo 3. Deixa eu salvar o contato dele aqui. Espera aí. E vou tentar ligar pra ele uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Tá aqui dando que o prefixo dele é 83 Paraíba. Vamos salvar aqui. Hélio Brito. Realme GT Neo 3. Tá salvo aqui. Vamos ver se tem contato do WhatsApp. Tá aqui, abriu pra mim agora. Chamada de vídeo pro Hélio Brito. Vamos ver se ele vai me atender. Vamos ver se ele vai me atender. Eu quero ver o vencedor do 12S Ultra. Que foi o Danilo, com o número 222. Tô ligando aqui, ó. Pro Hélio. E até agora, nada. Não tá atendendo. Não tem problema. Eu não sei nem o que eu tô falando. Eu não sei nem se é o número dele. Porque esse número ele tinha mandado no e-mail pra mim em 2020. Não sei. Deixa eu mandar a mensagem aqui. Sou o Rodrigo Weiss. Vamos ver se ele vai me responder aqui. Enfim. Vamos pegar aqui Danilo Antônio. Danilo Antônio. Ó. Ele participou três vezes aqui. Ele participou na rifa do notebook do Redford. de Mibook. Participou do Axon 40 Ultra. Que tá aberto ainda. Deixa eu ver aqui se é ele aqui. Pera aí. É. Tem o contato dele. E ele é carioca. Do Rio de Janeiro. E ele comprou três números. Número 27. Número 78. Número 222. Número 222. Vamos botar aqui. Vamos salvar aqui. Mais 55. 21. Rio de Janeiro. Danilo. Xiaomi 12S Ultra. Rapaz. Chega a ficar pesado o contato aqui, né? Tá salvo aqui. Danilo. Xiaomi 12S Ultra. Vamos ver se vai abrir aqui o contato dele no WhatsApp. O José Camargo dizendo que era o 221. Exatamente. Tá aqui. E o Fabiano Correia era o 223. na trave, né, irmão? Na trave. Abriu aqui o WhatsApp. Vamos ver se eu já falei com ele alguma vez no WhatsApp. Não. Nunca. Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui. Vamos ver. Tá aí, ó. Danilo. Vamos ver, Danilão. 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 Pô, cara. Eu não fico tão feliz quando eu não consigo falar com os vencedores, sabia? Ih, rapaz. Ele recusou a chamada. Deve estar ocupado. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Me identificando aqui. Sou o Rodrigo Vaz, do YouTube. Ele tá participando de um grupo de cupons meu aqui. Mas não leu a mensagem. Não respondeu. Tá com dois tiquinhos, mas não tá azul. E ele também não tá online. Foto do fantasminha. É, uma pena. Liga o Pedimilson, que ele te atende. Manda aí o contato dele depois, Letícia. Eu vou ligar pra ele, sim. Manda aí. Ele vai gostar de participar? Eu ligo. Não tem problema, não. Vamos ver aqui, ó. Nem o Hélio, nem o Danilo. Nenhum dos dois leram. O Abílio, Aquino. Putz, teve sorteio do 12 ultra e eu não participei. Cara, eu não acredito também que tu não participou. Pô, ficou um tempo aí desde que saiu o vídeo, cara. Sempre que sai o vídeo no canal, dá uma olhada na descrição. Vou ligar pro Edmilson, então. Pera aí. Vou ligar pro Edmilson. Deixa eu salvar o contato dele aqui. Edmilson. Pera aí. Vamos ver aqui. Ah, o Danilo me respondeu aqui agora. Ah, o Danilo me respondeu aqui agora. Oi, boa noite. Estou perguntando, posso te ligar? Vamos ver se ele vai me responder aqui. Pera aí, Edmilson, que aí o vencedor da máquina aqui, ó, tá me respondendo. Ah, ele tá na igreja. Não conseguiu atender porque tá na igreja. Ele pediu um minuto que ele tá saindo aqui do... Deve tá saindo pra poder falar comigo. Eu vou ligar pra ele, Letícia. Pera aí. Deixa só o... O Danilo aqui me... Me dá o ok pra ligar pra ele. Tá escrevendo agora aqui. Pronto, pode ligar. Tô ligando, hein? Vamos ver ele aqui, ó. E aí, Danilo? Oi, Danilo. Boa noite, meu querido. Tudo bem, cara? Tudo bem, sou ótimo, cara. Que bom falar contigo, irmão. Boa. Muito bom receber essa sua ligação. Desculpa. Muito bom. Desculpa tirar você da igreja aí, cara. Atrapalhar o culto, a oração, enfim. Eu não sei qual é a igreja, mas... Bom que tá buscando o senhor. Isso que é importante, cara. Desculpa aí. E se eu tô te ligando, chamada de vídeo, você já deve imaginar, né? O que você acha? Poxa, com certeza. Eu ganhei o Xiaomi 12S Ultra. Ó, olha aqui. Eu tô usando ele aqui, inclusive, agora. Tô mostrando na câmera ali, depois tu olha no YouTube. Eu tô te ligando com ele agora aqui. Maravilha, cara. Glória a Deus. Levou a máquina de 512 gigas. O monstro, cara. Ó, o monstro, cara. Pô, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, irmão. Eu não tava assistindo. Qual foi o número que foi sorteado? 200 e... Não, desculpa. Não, foi 222. 222. Tá ótimo. Eu vi aqui que você participou poucas vezes, né? Faz pouco tempo que você começou a participar. É, na verdade, eu sempre tive esse interesse, mas, poxa, quando eu vi que era desse telefone aí, eu falei, pô, essa eu não posso perder, não. Vamos arriscar. Eu tenho o 11 Ultra, né? Eu tenho o Xiaomi 11 Ultra. Aí eu falei, pô, o 12 eu vou tentar. Vou tentar a sorte. Era o meu aparelho, cara, de uso pessoal. Aparelhaço. Tá com ele até hoje, com o 11S Ultra? Com ele. Com ele. Aparelhaço. Usei ele por muito tempo. É isso, cara. E do Rio de Janeiro, né? Pelo sotaque, pelo número. De qual lugar do Rio? Eu moro aqui em Bangu. Bangu. Zona Oeste. Top. Cara, é isso. Manda pra mim depois o endereço, os dados aí direitinho, que essa semana já segue aí o aparelho pra você, tá bom? Obrigado, amigo. Eu que agradeço, cara. Parabéns mais uma vez. Obrigado por participar. E, cara, levou a máquina aí. E continuou participando e espalha pra geral aí, hein? Que tu ganhou e que tem que participar também. Bom, você vai ter. Fica com Deus aí. Um abraço a todos. Obrigado. Tamo junto, Danilo. Obrigado, irmão. Fica com Deus aí. Bom culto aí, cara. Prazer. Abraço. Tá aí, então, galera. Muito bom isso. O Hélio respondeu agora aqui também. Olá, Rodrigo. Beleza, tudo bem? Rodrigo, no momento eu tô na pizzaria, mas diga aí o que é que manda. Tô na pizzaria. Eu tenho uma pizzaria, agora no momento eu tô na luta, mas diga aí. Rapaz, eu tava te ligando aqui porque você ganhou o Realme GT Neo 3, cara. Você foi o vencedor. Posso te fazer uma chamada de vídeo aí, rapidinho? Três patina lagoa. Muito bom, cara. Muito bom. Já fico felizaço, assim, cara, em poder falar com os vencedores, né? Isso é muito bom. Vamos ver se ele vai me responder aqui, ó. Deixa eu ver aqui o... Ele já escutou o áudio aqui. Vamos ver o que ele vai me responder aqui. O Hélio Brito, com o número 74, que ganhou o Realme GT Neo 3. Mandou um áudio aqui, vamos escutar. Eita, que pena, porque agora todo mundo correria grande na minha pizzaria, mas depois a gente confessa, viu? Ah, tá. Ele tá na pizzaria, eu achei que ele tava comendo. Não, ele tá trabalhando. Ele trabalha na pizzaria, aí não dá realmente. Tô muito feliz, mas experimento no momento, eu tô muito ocupadíssimo. Tranquilo, meu querido, eu achei que você tava comendo uma pizza, tá trabalhando, vai trabalhar, cara. Vai trabalhar, depois você assiste a live e a gente vai trocando ideia aqui pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Parabéns e obrigado por participar aí, tamo junto. Vai lá, cara, fica com Deus. Depois a gente conversa aí. Pronto. O cara tá trabalhando, pô. Trabalhando, trabalhando. Domingão, à noite, tá certo, né, cara? É hora de ganhar dinheiro. Galera, deixa eu ligar aqui, ó. Vamos, vamos. Prometi que ia ligar pro Edmilson, vou ligar pra ele agora. Deixa eu ligar pra ele aqui. Vamos ligar pro Edmilson. Ó, o pai da Letícia. Letícia, bota as filhas todas aí pra falar com o paizão aqui também, ao vivo, no YouTube. Vamos ver se ele vai atender. Faltava essa, ele não atender. Olha aí o homem, Edmilson, olha aí. Como é que tá, meu querido? Boa noite. Olha lá, ó. Fala... Fala pra Letícia, olha o que sobrou pra você aí, ó. Abraçar o cachorro. Cadê a filha? Pois é. É, mas quando ela escuta a voz assim, ela fica louca aqui, ó. Rapaz, ela tava participando, ela comprou os números aqui, que ela queria te dar de presente o smartphone, mas não foi. Tá bom, beleza. Fica pra próxima. Isso, tem que tentar, não tem? Vamos tentar as próximas, né? É, lógico, na próxima a gente vai ficar também, ó. E quando é que você vai vir pra cá, pra gente poder tomar uma aqui juntos? Tira o escorpião do bolso, rapaz. Compre essa passagem e vem. Fim do ano é mais barato. Agora tá caro, mas fim do ano é mais barato. Vem passar o Natal. Faz essa surpresa aí pra filhona e pras netas aí também. Não, a gente vai sim, com certeza a gente vai. A intenção é ir, de repente, ficar por aí. Isso, isso. Venham, venham sim, cara. Vocês já sabem que vão ser todos muito bem recebidos, né, cara? Pode ter certeza disso. Nossa, se Deus quiser, eu fico muito feliz desse entrosamento que vocês estão tendo aí. Bacana pra caramba. É muito bom, é muito bom. A gente poder compartilhar das amizades e ter pessoas boas ao nosso lado, né? Isso é muito importante, cara. Porque a gente sair do nosso país, da nossa terra, né? A gente, no caso aqui do Rio de Janeiro, eles de São Paulo, pra desbravar um lugar novo, diferente, sem conhecer nada, ninguém. Quando a gente tem essa aproximação, essas pessoas que a gente vê que podem confiar, que são pessoas bacanas e, enfim, legais, companhias boas. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente fica muito feliz também aqui. Essa é a madre dela. Cadê? Cadê a mãezona? Ela tá... Ó, aí, ó. Ela tá falando que vocês não gostam de frio. Aqui faz frio, hein, cara? Prepara pro frio. Agora tá quente. Tamo no verão aqui. Tá muito quente. Aqui no Brasil tá frio agora, a noite. Durante a noite tá frio, ó. Não, mas tu... Se pulou, vem tudo. Não, mas tu não sabe o que é frio. Tá quantos graus aí? Aqui agora, agora a noite tá 15. É, já é um friozinho. Mas aqui chega a bater zero, cara. Zero menos um. É frio de verdade. Não, vou deixar... Vou deixar alguma coisa aqui no Brasil, porque quando bateu frio aí, eu caio fora. Tá certo. Ó, manda um beijo pra filhona e pras netas que elas estão lá na televisão assistindo você aí. Manda um beijão aí pra elas. Beijo pra minhas ticas aí. Pras ticas. Eu falo pra todos os dias. Isso mesmo, é isso mesmo. Meu querido, vamos desligar que eu preciso finalizar aqui também. Um abração. Obrigado aí, tá? Um beijo pra vocês. Obrigado. Obrigado. E se Deus quiser, em breve a gente se conhece pessoalmente aí. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Obrigado. Tamo junto. Um abração. Um beijo pra todos aí. Nosso amor aqui por Deus. Você e a família. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau. E aí, pronto. Tá vendo, Letícia? Agora foi, hein? Galera, é isso. Só pra dar uma descontraída aqui. O Edmilson é pai da Letícia, que tá comentando aqui, tá escrevendo nos comentários. A Letícia é uma amiga nossa que vive aqui na nossa cidade também. Vizinha nossa. Hoje estávamos na praia todos juntos aqui. A minha família, a família dela. A criançada toda brincando. Praiona aí. Gostosa que a gente pegou hoje. Mas é isso. Já liguei, consegui falar com os vencedores, né? O Hélio Brito, que ganhou o Realme GT Neo 3 com o número 74. Tá lá na pizzaria agora trabalhando. Não pôde me atender. Me respondeu pelo WhatsApp aqui. E falei com o Danilão, que ganhou com o número 222, o Xiaomi 12S Ultra lá do Rio de Janeiro. Saiu até da palavra lá, do culto, pra poder conversar comigo aqui. Mas é isso, galera. Só pra gente antes finalizar. Aqui na descrição, ou fixado nos comentários também, tem o link com todas as rifas ativas do canal. Verifica a sua inscrição. Verifica o sininho. Verifica se tá tudo certo. Essa semana vai ter vídeo do Google Pixel 6A. Tá ali na minha mesa. Já tô gravando ele. E vamos ter vídeo também da nova caixa de som da Blitzwolf BW-WA3 Pro. Uma caixa de 120 watts. Muito boa também. E outras novidades também, tá? O modo DeX da Samsung consegue rodar jogo? Sim, roda, cara. Roda. Gabriel, não foi dessa vez, cara. Vamos ver se eu faço uma outra rifa. Vamos ver. Vamos ver. Vou começar a buscar preço aí. Mas é isso então, galera. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tenham todos uma semana abençoada. De muitas bênçãos. De muitas vitórias. Muitas conquistas. Realizações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam alcançar seus objetivos. Seja profissional, pessoal, amoroso, afetivo. Seja lá onde for. Que você tenha muito êxito em tudo que você tá fazendo aí, tá bom? Uma ótima semana. E semana que vem a gente se vê, se Deus quiser, mais uma live aqui no canal. E já pode correr pra participar aí do Axon 40 Ultra. Rifinha e rifa principal. Sorteios no domingo que vem. E mais alguma outra que fechar durante a semana. A gente vai sortear também, tá bom? Um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.